You're gonna drown in the things that you said Time has come and gone for words You're gonna have a new gameplay Antes de irmos para lá eu quero dizer que É um jogo muito parecido a Left 4 Dead E a Catarina Gamer está a fazer uma série de The Last 4 Dead E está a ser uma série épica Mas já passem lá pelo canal dela O vídeo dela está aí na seleção O canal dela também está Mas já, bora lá Estamos aqui um de três, vamos dar conect E eu vou dar se calhar um corte que isto demora aqui baixo Tanto ou talvez não Talvez não porque O jogo O computador também me pode dar uma iluminação Mas como o jogo é um bocadinho escuro E ok Este jogo está gratis na Steam Para quem Para quem quer saber O jogo está gratis na Steam E ele é para aí 4 GB se não me engano É um grande jogo mesmo Vale a pena mesmo comprar Eu gostei bastante do jogo E agora estou aqui a falar para o boneco Porque não sei se o meu micro está ligado Mas deve estar, deve estar com o bi É um jogo Bem leve como eu estava a dizer É um jogo Não vou dizer que é um bom jogo de gráficos É, prontos Mas já Estou aqui à espera Isto demora assim bastante tempo Porque ele está a fazer de um novo mapa E vou entrar já Eu vou já entrar Já Vou já Vou já entrar Eu penso que assim Ok Bora lá A ronda está Começa em 40 segundos Ok E eu vou Ok Eu posso Ok Tenho aqui uma lanterna Deixa eu ver se ainda me lembro disto Isto é muito má É sério pessoal Isto é um jogo Um jogo sim Mete um bocadinho de medo E o jogo é um bocadinho escuro Vejam Como é que vou assim disto Ok Ah tenho aqui uma lanterna Para eliminar-me também um pouco Aqui dentro Não tenho nada Não Ó Queremos aqui corrompo um pouco Eeeh Deixa eu ver de vez em quando ir Ok Estou para si é Não sei Não sei o que é que parecia E vai começar Oh temos aqui uma shot Não 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 Zombies Não Eu ainda estou a me preparar por favor Really nigga Eu não estou só Ai eu estou sozinho no servo Ah Ok Eu não posso apanhar isto Por que Uau Obrigado É sério Onde é que era o inventário Eu não erro Ok Ok Agora já posso apanhar Nice Aqui uma granada Temos aqui esta pistola O pé de cabra Ah Onde é que era o Onde é que era o objetivo Ok Eu estou a ver Para de ver a arma Olha está a comer a arma Para de comer a arma Para de comer a arma Olha está Que é que é que é uma vez Não sei Não sei Ok Eu já não lembro como é que Eu fui churro Eu fui churro Eu cheguei ali Eu vou me matar Eu só porque o meu apetece Eu suicidei-me WTF Really? Agora tenho esta cena aqui à frente Como é que eu fiz? É sério A sério que eu me suicidei Vou levar aqui Estava de escuro Mano Eu não me lembro dos botões disto Espera aí Opções Audio Vídeo Isto não Isto não me deu aqui nenhum tutorial Granda bosta Ai Cozinhar ou a cozinhar Pio fora Cozinhar 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 O que é que é isto? Tens aqui um extintor Ai ai quero este extintor Deixa-me apagar o fogo Ah não isto é para queimar Ah não isto é para queimar oh Eu tenho uma arma não sei como é que eu vou usar Espera aí Estou com medo Que é a lanterna Toma não quero fazer nada com a lanterna aqui Ok não tenho aqui nada Vamos explorar este sitio aqui O que é esta parte? Não abre Deixa-me ver o que é que temos lá em baixo Ok cá em baixo não tem nada Aqui sim Talvez onde Deixa-me ver a tv Eu quero ver a tv Deixa-me ver Por favor Eu quero ver Deixa-me ver a tv Uau eu só venho em sítios onde não tem nada Que sério Deixa-me ver o que horas é que são São 3 e 8 Tchau ainda temos mais tempo Yeeei Só porque não Tá Temos aqui um médico Coisa Machado 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 Ok, ok O que é que eu vi aqui em cima? Eu vi aqui uma coisa a mexer Eu cada vez colho para um... Ui, grande arma! Esta arma que eu tinha Quem vai me dar uma arma? Agora acho que já tenho espaço para isto Um... Eu não preciso disto Isto é inútil Preciso disto Um... Se vocês querem mais episódios disto Ok, agora vamos aventurar-nos Estava à espera que se entrasse aqui alguém no server Não não Ok, venham Ah, está fechado Ah, 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 ah Estes não Estes não Estes não Estes não Estes não Estes não Ok, venham a mim Ai, olha o cara daquele Como é que eu parto isto? Como é que eu parto isto? O que é que eu parto isto? O que é que eu parto isto? Isto com isto é baita realista Olá Ui, acertei-la Como é que eu saio daqui? Estás a arreio? Senti a porta abrir Cala-te, macho, meu maldita! Cala-te! Isto são boas jongens aqui, uau! Isto se estéssemos a Volkin Dead, isto já... Só cala. Se estéssemos a Volkin Dead, isto já tinha ido a falar. Que, tem calma, moço! Novo! Novo! Abrí! Holy shit! Mas ele não quer que eles venham, então estás a rir? Estão, oh! Quais a rir? Um a rir, uau! Já estão todos malucos, já estão na assim toda na VESTA Smoky every day Graças a rio Estou sem a bola Estou sem a bola Estou aqui Estou aqui, já não preciso de ti Choco Eu não percebo de nada Oh granada, bem pensado Bem pensado, vou mandar granada E agora estive a gastar balas para nada Fogo Será que eu consigo mandar granada para ali? Grenade! Venha-me fora Nossa O objetivo deste jogo é matar os zombies Não me deixa matar os zombies Os zombies estão aqui todos em cima Olha para ai Olha para ai O que eu não achava? Olha 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 Toma mais um zombie Olha para mim É tchau Estou falando Ah Entraram Ah Entraram Então e agora não vem por que? Ah, chegaram ao teu sonho Entra cá então Então anda vá Anda 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 Calma mulher Que? Olha Esta aqui Esta com um golpe a mão Por que eu não estou conseguindo o golpe? O que é que eu estou conseguindo? Fá 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 Anda, é que ninguém entra nos cérebros, só nem me vou ser desviado. Anda! Anda! Oh! A dama é lá muito... Ela tá cansada! Ela com tá cansada não dá! Anda! 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 Aí, é que o gameplay de vossa! Aí, é sério que não me deixam... Aí, é ali uma grande chapada! Uma grande chapada que eu vi em mim! Calma, moço, tá! Mas pronto pessoal, este vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam do like e favorito! Compartem nas redes sociais, espero que vocês tenham gostado! Clique no gostei! E se sentem! Hehehe! Clique no gostei... Clique no gostei... P eins, pra saber. Clique no gostei! Clique no gostei! Tavilha com um so seu parede WORLD Que vive no mundo das blum Tempo, da Natome e Está tudo em 네 ativem And everything he sees is just blue Like him, inside and outside Through his house with the blue little window And a blue coin wrap And everything is blue for him and himself And everybody around him Yeah, 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 nobody to do this shit I'm blue, I'll be dee, I'll die I'll be dee, I'll be dee